Os consumidores prejudicados por conta da pandemia do novo coronavírus podem buscar acordo com companhias aéreas e agências de viagens. O novo coronavírus está tirando o sono de muita gente. Mexeu com a economia mundial, mudou padrões de comportamento e ainda está fazendo estragos nos planos dos brasileiros. Esta aposentada estava de malas prontas para ver o nascimento do segundo neto na Austrália. As passagens já estavam marcadas para o início de abril. Quando aconteceu esse surto do coronavírus, eu resolvi entrar em contato com a minha agente de viagem e negociar para adiar a viagem, porque não tem como viajar agora, eu posso ter problemas para sair do meu país e para entrar na Austrália. Ela e todas as pessoas com passagens e pacotes marcados para os próximos 60 dias têm a possibilidade de remarcar sem custo adicional. A medida vale também para hotéis, mas é importante lembrar que a remarcação leva em conta fatores como destino, temporada e tarifas. A nossa recomendação diante de uma situação em que o consumidor queira cancelar a sua passagem aérea é buscar primeiro a nossa plataforma consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal. Nessa plataforma todas as empresas aéreas estão cadastradas, então esse consumidor pode fazer a sua reclamação. Há um prazo de 10 dias para o retorno, ou seja, essa empresa tem que dar uma solução para o consumidor no prazo de 10 dias. Nós temos um índice de resolução de 80%. Para evitar que a remarcação de passagens e pacotes vire caso de justiça, a recomendação é que haja flexibilidade nas negociações com o consumidor, evitando assim maiores prejuízos tanto para os viajantes como para o setor aéreo e turístico. Ele pode buscar um PROCON também para tentar essa solução amigável. Nós sempre sugerimos uma solução amigável porque ela é boa para os dois lados, ela evita também que esse consumidor leve a demanda ao Poder Judiciário e que a resposta não venha no tempo em que ele espera essa resposta.